Olá querido cursista, vamos dar início agora ao nosso segundo momento da disciplina, a segunda competência que intitulamos Português Técnico e Profissionalizante. Nesse momento vamos trabalhar um pouquinho alguns documentos que se fazem muito importantes, tanto na nossa formação acadêmica quanto no nosso ambiente de trabalho. Sabemos que um documento é qualquer registro de informações independente do formato ou suporte utilizado para registrá-las. Os órgãos típicos de documentação são os museus, os arquivos e as bibliotecas. Cada um, obviamente, com suas características peculiares. Quanto à procedência de um documento, eles podem ser divididos em públicos e privados, podendo ambos constituir prova de fato, ato ou negócio jurídico. Os documentos públicos são emitidos por autoridades públicas ou mediante procuração de autoridade pública. Os documentos privados são emitidos por um particular, nesse caso, uma pessoa física ou por autoridade pública, fora de suas funções, atribuições ou competências. O primeiro documento que eu vou apresentar aqui para vocês é o abaixo-assinado. O abaixo-assinado é exatamente um documento em que, por se tratar de assuntos de interesse coletivo, ele permite que um grupo de pessoas se reúna e faça a solicitação necessária, podendo essa ser endereçada a um prefeito, a um governador, ao reitor de uma universidade, ao síndico de um condomínio e tantas outras pessoas que estejam ocupando algum cargo, alguma função. É um tipo de solicitação coletiva, feita em um documento para pedir algo de interesse comum a uma autoridade ou para manifestar apoio a alguém ou demonstrar queixa ou protesto de forma coletiva. Um outro documento importante é a ata. Por mais informal que seja o ambiente de trabalho, nós sabemos que as decisões tomadas em reuniões devem ser registradas, formalizadas e divulgadas a todos a quem as informações puderem interessar por meio de um documento que chamamos atas de reunião. As atas, elas continuam sendo um excelente instrumento, principalmente porque se tornaram mais flexíveis quanto ao seu formato e à sua apresentação. Então, geralmente, em reuniões de trabalho, o modo de se formalizar o que foi discutido nessa reunião e o que ficou acordado é nessas atas que chamamos de atas de reunião. E aí, como vocês podem observar no modelo, como eu já falei, a ata, ela registra resumidamente e com clareza as ocorrências, deliberações, resoluções e decisões de reuniões ou assembleia. O atestado é um outro tipo de documento no qual se confirma ou assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito, de que temos conhecimento referente a alguém ou sobre um fato e situação. Ou seja, é dizer por escrito, afirmando ou negando, que determinada coisa ou algum fato referente a alguém corresponde à verdade e, assim, responsabilizar-se ao assinar esse documento. E aí a gente vê muito isso, nesse tipo de atestado, quando se está doente, quando se vai a um hospital, geralmente é esse tipo de documento que é dado. Ou mesmo quando uma pessoa precisa comprovar que tem um vínculo com aquela empresa, aquele trabalho. Atos administrativos. O ato administrativo só pode ter fim público, determinado pela lei, não cabendo ao administrador qualquer direito de escolha. Este fim tem que atender de forma vinculada a um interesse ou finalidade pública. A redação oficial é a maneira própria de redigir os atos normativos, as correspondências, os processos e os documentos relativos à administração pública. As características gerais imprescindíveis da redação oficial são as mesmas que afetam a administração pública de modo geral. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também, esse tipo de documento, ele também deve ser redigido com clareza, precisão e ordem lógica. O outro documento muito importante, muito utilizado, é a carta comercial, também chamada de correspondência técnica. É um documento com o objetivo de se fazer uma comunicação comercial ou empresarial. A redação desse tipo de carta, a carta comercial, tem como principais características. Primeiro, a clareza. O texto, além de ser claro, deve ser objetivo, como forma de evitar múltiplas interpretações, o que prejudica, na maioria das vezes, os comunicados e até mesmo os negócios que se está fazendo ali, através daquela carta. Estética, esse é um tipo de documento que, esteticamente, para que possa causar boa impressão, o texto deve estar bem organizado e dentro da estruturação cabível. Não pode haver rasuras ou sujeiras impregnadas no papel. Então, esteticamente, você não pode pegar qualquer papel e redigir, de qualquer forma, esse tipo de documento. E a linguagem que deve ser utilizada, ela deve ser concisa e objetiva. Passar as informações necessárias, sem ficar usufruindo de recursos estilísticos. Ser impessoal, não fazer uso da subjetividade e do sentimentalismo. Escrever com simplicidade, mas, obviamente, observando a norma culta da língua. Um outro documento importante é a circular, que é uma carta. A circular é um tipo de carta destinada a funcionários de um determinado setor, remetida pelo chefe da repartição ou do departamento ao qual está vinculado. O objetivo é transmitir normas, ordens, avisos, pedidos, delimitar comportamentos e homogenizar condutas de um grupo de pessoas, como vocês podem observar aí, nesse modelo de uma circular. O contrato, também muito utilizado, documento muito utilizado, principalmente hoje, na nossa sociedade, através dos negócios que se faz muito. É uma forma, inclusive, de garantir que o que se está acordando, se firmando ali, tenha respaldo legal. É uma espécie de acordo entre duas ou mais pessoas, com finalidade de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir uma relação jurídica patrimonial. É, portanto, ato jurídico que, se realizado em conformidade com as normas legais, poderá ser entendido como lei entre as partes. Então, dependendo do que se está dito ali, e esse documento passar por todas as formas jurídicas legais, ele se torna um documento oficial de comum acordo entre ambas as partes. Um documento muito importante, utilizado hoje, principalmente por quem está pleiteando um emprego, está fazendo uma seleção, ou mesmo no meio acadêmico, é o currículo Vita. É um documento de tipo histórico, que relata a trajetória educacional ou acadêmica, e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e competências. O currículo Vita, ele tem por objetivo fornecer o perfil da pessoa para um empregador, podendo também ser utilizado como instrumento de apoio em situações acadêmicas. Como vocês podem ver aí no modelo, a forma mais comum de apresentação de um currículo Vita, onde você coloca o seu nome completo, e um pouco do resumo de sua formação, um pouco das experiências mais atuais, atuais, as atividades complementares, que foram, que você realizou nos últimos anos, e algumas outras informações que considera relevantes. Geralmente, quando se está pleiteando uma vaga de trabalho, se colocam informações de alguém que possa dar referências profissionais suas. A declaração também é um documento muito importante, muito utilizado. Ele é mais um gênero que a gente utiliza muito no nosso cotidiano. Tem por finalidade a veracidade prestada por alguma informação, a fim de que se possa comprovar algo. Tendo em vista que, na nossa atual sociedade, não se pode confiar apenas em algo que seja fruto de verbalização, ou seja, de conversa e de acordo verbal, surge cada vez mais a necessidade de que tudo seja documentado para fins comprobatórios. Tal medida permite-nos sentir mais seguros e amparados mediante as nossas iniciativas. Haja vista que a escrita possui um padrão formal, de modo a possibilitar que todo tipo de comunicação, independente de sua modalidade, torne-se registrado. E é a partir disso que, então, se mobiliza a declaração, como forma de garantir que o acordo firmado ali seja comprovado. Como vocês podem ver no modelo aí, de como se redige uma declaração. O memorando. O memorando, ele tem, por finalidade, tem a finalidade discursiva, específica, e é constituído de traços distintos. Um deles é representado pela objetividade. Um discurso demarcado por uma linguagem breve, precisa e direta, porque faz parte de uma comunicação veiculada no meio comercial. Constitui um tipo de comunicação eminentemente interna, estabelecido entre as unidades administrativas de um mesmo órgão, de níveis hierárquicos, iguais ou distintos. Então, como vocês podem ver aí, no exemplo, de forma muito sucinta, deve ser o assunto que compõe um memorando. A monografia. A monografia é um documento, na verdade, um tipo de texto muito utilizado no meio acadêmico, em diversos níveis de formação. Na verdade, é uma dissertação, em sentido lato, sobre um ponto particular de uma ciência, de uma arte, de uma localidade, sobre o mesmo assunto ou sobre assuntos relacionados. Normalmente, é escrita apenas por uma pessoa e é o principal tipo de texto científico. Obviamente, escrito por uma pessoa sob a orientação de um professor. A monografia visa, geralmente, a obtenção do título de bacharel ou de especialista, sendo usada ainda como trabalho de conclusão de curso, de conclusão de alguma disciplina regular. Vocês podem observar o modelo da monografia mais detalhadamente na apostila, onde eu coloquei lá esse conteúdo de forma bem detalhada. O ofício. O ofício é um tipo de correspondência externa muito usado, especialmente quando o destinatário é um órgão público. serve para informar, encaminhar documentos importantes, solicitar providências ou informações, propor convênios, ajustes, acordos, convidar alguém com distinção para participação em certos eventos, como vocês podem observar aí no modelo desse ofício. A procuração. Um outro documento importante, muito utilizado, ainda hoje, em nossa sociedade. É um instrumento pelo qual uma pessoa nomeia a outra de sua confiança como representante, como seu procurador, para agir em seu nome em determinada situação em que não possa estar presente. Na representação para a prática de alguns atos complexos, solenes, venda e doação de bens imóveis, representação em casamento ou escritura de divórcio ou inventário, a lei exige poderes especiais e procuração na forma pública, feita em cartório. Então, nesses casos específicos, a procuração tem que ser registrada, ela tem que ser feita por um órgão público. Já a representação para a prática de atos mais simples, ela pode ser feita utilizando-se uma procuração particular com apenas firma reconhecida em cartório. O relatório, mais um documento, é importante, principalmente, tanto no meio acadêmico como no meio profissional. Em algumas empresas é muito utilizado do relatório. A sua designação aplica-se a uma multiplicidade de textos determinada pelo seu contexto, os objetivos e os destinatários. O termo relatório designa qualquer texto de caráter informativo que pretenda fazer a exposição de fatos observados ou relato de uma experiência. Trabalho de pesquisa, sessão de trabalho, visita a um local, tudo isso de forma devidamente registrada, devidamente fundamentada. Os principais objetivos do relatório são informar, trazer a descrição, a descrição objetiva dos fatos, as observações, etapas e metodologias de um trabalho, síntese da informação recolhida sobre o assunto ao qual se estava pesquisando, se estava observando. expor, trazer a apresentação de reflexões, argumentos e opiniões com base na observação e ou estudo efetuado. E propor, apresentar a apresentação de propostas, sugestões ou recomendações devidamente fundamentadas que possam ajudar alguém a tomar uma decisão. Então, o relatório, ele tanto pode ser usado academicamente, através de algumas disciplinas, na conclusão de um curso, a partir de uma pesquisa que aquele aluno realizou. Ou mesmo a empresa, através de visitas, para observar algo, para participar de alguma reunião e de forma mais explícita, mais detalhada, trazer as informações que foram ali trabalhadas, e elas foram ali discutidas. Mais um documento, que é o requerimento. O requerimento é um documento com suposto apoio legal, específico para fazer um pedido ou uma solicitação à autoridade competente. A pessoa física ou jurídica, através do requerimento, intenciona comunicar a solicitação de algo a que tem ou pressupõe interdireito. Geralmente, o requerimento deve ser apresentado em duplicada, sendo a cópia devolvida ao requerente depois de ser posto nele a data do original. Esses documentos que eu apresentei aqui, vocês podem ver exemplos de todos eles na apostila e, mais detalhadamente, como redigir cada um desses documentos, qual é o tipo de norma que deve ser utilizado, tanto o tipo de norma em relação à linguagem, quanto o tipo de norma em relação à norma da ABNT, que é a Associação Nacional de Normas Técnicas, que rege essa formatação para esses tipos de documentos. Vocês podem observar isso de forma mais clara, lá na apostila, e também ver os exemplos, o que facilita muito a compreensão de cada um deles. Finalizamos aqui a nossa segunda competência. Mais uma vez, desejo uma boa semana de estudos.